Música 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 Yon, good morning no Dito ako sa may Liwayway Covered Court Sa may Valenzuela City Hindi tayo fishing ngayon guys no Nasa Charity Event tayo Hinggitahan tayo ni BroJep Which is Isa sa mga founder nitong event Hindi ako makalapit eh BroJep kasi medyo malingay Doon yung South Sea System natin Tapos ibang vlog natin ngayon Itong event na to Itong Charity Event na to Which is Parang Thanksgiving Party nila Alam mo ko Parang pa birthday ito ni BroJep Sa sarili niya So Kaya natin kung nang magaganap dito ngayon Sa E-Tune lang Okay Pembalan si Maika Rika Topsy Eu não tenho posicionado, mas eu sou um membro da UFWG, que ajudou para os bebês. Mas agora, eles ajudaram as suas ajudas. Porque eles ajudaram também com a Heart Warrior e a cerebral palsy Warrior. A propósito do evento é ser capaz de fazer isso. Não só para os bebês, mas para os bebês. Mas por um dia, nós nos conhecemos um dia para ser mais gostoso. A propósito do grupo é, além da sua consciência, que eles ajudaram para outros grupos, ou para outros grupos. O objetivo é que eles ajudaram apenas para um grupo, mas mais forte e mais forte para os bebês. Eu sou a Elita Paraiso, de Cinegal Pansy Warriors of the Philippines, ou CPWT. Eu sou a Team Leader do para ser especialista. Eu sou o co-leadista, e também naábis na parte do grupo na Baraisoeleste, eu sou o Telegal, E eu sou o grupo para poderão ser confortável, e até mesmo, todos os bebês, e não é só para as mamães. Porque as mamães que são muito mais importantes. As mamães que são muito mais importantes. A minha conta é a questão de apoio que a gente trouxe para as mamães. Mas é muito importante. No social media tem perguntas, que precisam perguntar, que são as pessoas que são. Sejam as pessoas que são benefícios. E também a sua consciência. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Sim, 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 sim. E aí, então, uma boa noite, 1h50. Então, aqui está, o evento. E aí, E aí Então, vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá?